Estamos de volta, crianças, no nosso segundo momento da aula. Agora a gente está com a aula de linguagem, né? Você já está animado, já descansou um pouquinho, já tomou um café. Agora vamos voltar aqui para continuar aprendendo, tá bom? Nesse segundo momento da aula de linguagem, eu vou mostrar aqui a apresentação de hoje. Falando para você qual é o assunto que a gente vai trabalhar hoje. Lembra de pedir ao seu responsável, familiar que chega junto com você, para te dar a atividade que a gente vai utilizar hoje. Aquela atividade de listas, tá? Já deixa ela aí na sua mesa, junto com o lápis, a borracha, porque a gente vai responder ela durante essa aula. Tá bom? Na aula de hoje, a gente vai falar sobre o tema O que tem na minha casa? Com a criação de listas. Com essa aula, você vai aprender a estruturar uma lista, vai aprender a ler e a escrever algumas palavras, e também a reconhecer cantigas populares, tá bom? Você lembra que em uma das nossas aulas, a gente cantou uma poesia, um poema cantado, um poema escrito por Vinícius de Moraes, que falava sobre a casa? Então, a gente vai relembrar esse poema hoje. Que dizia assim, ó... Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. E dizia que na casa faltava um monte de coisa. Você lembra o que é que faltava nessa casa? Se você lembra, conta pra mim, escreve aí no chat. Pede pra algum responsável que esteja com você te ajudar a escrever, porque eu quero saber o que é que faltava nessa casa. Eu esqueci, eu quero que você me ajude a lembrar. Olha, que legal! Tô vendo que prestou atenção na última aula. Então, faltava teto, né? Nessa casa não tinha teto, nessa casa não tinha penico, nessa casa não tinha parede, não tinha chão. Então, vou fazer a leitura desse poema junto com você, tá bom? Pra gente relembrar como era esse poema. A casa, Vinícius de Moraes. Era uma casa, muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela, não. Porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede. Porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi. Porque penico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero. Na rua dos bobos, número zero. Veja que nessa casa realmente faltavam muitas coisas, né? Era uma casa realmente muito engraçada. Agora, vamos lembrar. Pensar na nossa casa. Nos espaços que compõem a nossa casa. Sala, quarto, cozinha, banheiro. Os objetos que estão nesses espaços. Aí na sua casa. O que tem na sala? Olhe pra sua sala. O que é que tem aí na sua sala? Tem um sofá? Tem uma cadeira? Tem uma cômoda? Tem uma cama? Observe a cozinha. O que é que tem na cozinha? Que móveis tem na cozinha? Que objetos tem na cozinha? Tem panela aí na sua cozinha? Tem panela? Tem fogão? Observe os itens que fazem parte desse espaço aí da sua cozinha. Vá no quarto. Observe os objetos que tem dentro do quarto. Os móveis que tem no quarto. Eu tô pedindo pra você fazer isso. Porque depois a gente vai fazer uma lista. Uma listagem de objetos, de móveis que tem em cada espaço aí da sua casa. Diferente dessa casa que a gente viu aqui no poema que não tem nada, né? Agora, crianças, a gente vai brincar com um joguinho muito legal que chama Jogo da Forca. Esse jogo funciona assim. Eu vou desenhar uma forca e aí eu vou dar dicas, sugestões sobre a palavra que eu quero escrever. A pessoa que vai brincar comigo vai falando letras que podem compor essa palavra. Se ela errar, eu desenho uma parte do corpo pra montar um bonequinho que vai estar ali pendurado naquela forca. Se ela for errando, eu vou desenhando uma parte do corpo, desenhando até completar. E quando estiver completo, significa que ela perdeu, que ela errou o jogo. Se ela acertar, eu não vou desenhar nenhuma parte do corpo do bonequinho, tá? E aí a pessoa ganhou, acertou. A palavra que eu vou escrever vai ser sobre o que faltava na casa. Vamos relembrar o que faltava na casa. Faltava teto, faltava chão, faltava parede e faltava finico. Vai ser uma dessas palavras. Não vou dizer o que é, só vou dar uma dica, tá bom? Pra essa brincadeira, eu vou convidar a Proione pra brincar comigo. Proione é a nossa intérprete que tá aqui fazendo a interpretação da aula para os estudantes surdos, tá? Eu vou falar aqui da dica e aí Proione vai fazer a letra. Se ela acertar, eu não desenho nenhuma parte do corpo. Se ela errar, eu desenho, tá bom? Então, Proione, vamos lá? Pronto. Eu vou escrever uma palavra de algo que faltava na casa. Algo que é importante pra proteger do sol, proteger da chuva. O que é isso? Diz aí, Proione, uma letra. Proione falou letra A. Não tem letra A na minha palavra, Proione. Você errou. Então, eu vou desenhar uma parte do corpo aqui desse bonequinho na forca. Ó. Vou lhe dar outra oportunidade, Proione. Diga aí outra letra. Agora, ela falou letra T. Olha, tem duas vezes essa letra aqui na palavra, ó. Tem um T no início e tem um T no meio da palavra. Agora, muito bem, ó. Diga outra letra para a Yoni. Ela falou letra E. Tem um T no meio da letra E aqui na minha palavra. Olha. Agora, só falta uma letra. Diga aí pra Yoni. Acertou! Teto! A palavra é teto. Parabéns! Você pode continuar com esse joguinho aí na sua casa, com suas simuliares, utilizando outras palavras para fazer esse joguinho. Tenho certeza que vocês vão se divertir bastante. Agora, vamos ver aqui a escrita de algumas coisas que faltavam na casa. Olha. Teto. Olha como a gente escreve a palavra teto. Teto. Quantas vezes você abriu a boca para falar a palavra teto? Vamos juntos? Teto. Duas vezes. Vamos ver quantas letras tem essa palavra? Uma, duas, três, quatro. Quatro letras. Observem, crianças. Que essa palavra tem duas sílabas. E essas sílabas são formadas por um conjunto de letras, né? Duas letras em cada sílaba. Uma consonte e uma vogal. Vamos ver. Vamos ver outro exemplo. Olha, chão. Faltava na casa. Chão também. Eu marquei aqui, ó. Circulei para vocês verem. A vogal o que tem aqui nessa última sílaba dessa palavra. Vejam. Teto. 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 Então, nessa primeira sílaba tem a letra T, a consonte T, junto com a vogal E. Na segunda sílaba, eu tenho a letra T, junto com a vogal O. E agora aqui a palavra chão. Olha, eu também tenho o O aqui, que é uma vogal, no final dessa palavra. Chão. Quantas vezes você abriu a boca para falar essa palavra? Uma vez, né? Vamos ver outro exemplo. Parede. Ó. Parede. Quantas vezes você abriu a boca para falar? Parede. Você abriu a boca três vezes para falar essa palavrinha. Vamos ver aqui. Quantas vogais tem nessa palavra? Lembrando que as vogais são a letra A, E, I, O e U. Olha, aqui na primeira sílaba, eu tenho a consonte P e a vogal A. Tem uma vogal aqui. Depois eu tenho a letra R e a letra E. Mais uma vogal. Depois a consonte D e a vogal E. Então, eu vou ter uma, duas, três vogais. Olha, agora aqui, penico. Também faltava penico naquela casa, né? P-I-C-O. Quantas sílabas tem essa palavra? Três. Três sílabas. E quantas vogais compõem essa palavra? Vamos contar? Uma. Olha a vogal E aqui. Olha a vogal I. Duas. Olha a vogal O. Três. Então, eu vou ter três vogais nessa palavra. Vamos ver aqui quais são essas vogais que estão nas palavras? Na palavra teto, eu tenho quais vogais? Ó, eu vou ter o E e o O. Agora a palavra chão. Chão. Tem quantas vogais? Olha o A e o O. Agora a palavra parede. Quantas sílabas tem a palavra parede? A gente já viu, ó. P-A-R-E-D-I. Temos três sílabas. Em cada sílaba tem qual vogal que tem em cada sílaba? Ó, o A, o E e o E novamente. Então, eu vou ter aí três vogais. Depois eu vou ter a palavra penico. Vamos ver quantas vogais tem? O E, o E, o I e o O. Penico. Três vogais também. Agora, crianças, vamos responder a tarefinha de hoje, de linguagem, sobre listagem. Lembra que lá no início eu perguntei pra você, pra pedir pra você observar os espaços que tem na sua casa, na sala, a cozinha, o quarto. E, pensando nesses móveis, nesses objetos, agora a gente vai utilizar esse conhecimento pra compor essa lista, tá bom? Listas são compostas por itens, né? E são escritos um embaixo do outro. Escreva nos espaços o nome dos objetos que tem em sua casa. Na sala, o que que tem aí na sala da sua casa? Tem cama na sala? Tem uma panela? Tem um armário? Tem uma mesa? Tem uma televisão? Tem uma televisão? Um sofá? Uma geladeira? Um fogão? Uma cadeira? Um lençol? Ou um rádio? Ou um guarda-roupa? Um computador? Uma estante? Um rack? Olha essas palavras aqui, com o nome dos objetos. Você vai marcar, circular aí o que tem na sala da sua casa e vai escrever nesse espaço, tá bom? Aqui na cozinha, você vai repetir a operação aqui nessa parte da cozinha. O que que tem na cozinha da sua casa? Vamos fazer a leitura aqui dessas palavras, desses objetos. Na sua cozinha tem cama? Na sua cozinha tem fogão? Depende do que tem na sua cozinha, tá? A gente não vai colocar agora aqui essas palavras, porque tem que ser uma resposta pessoal. Você tem que observar aí a sua casa, a sua cozinha, a sua sala e escrever o que que tem nesse espaço. Uma palavra, um item, embaixo do outro, pra compor sua lista, tá? E no quarto, esse último coluna aqui tá se referindo ao quarto, você vai fazer do mesmo jeito. Observar essas palavras que tem aqui embaixo. para identificar quais delas estão aí na sua casa, no seu quarto. Se na sua casa aí no quarto tem um armário, tem um guarda-roupa, tem uma... um sofá, um insol. A depender do que tiver, você vai escrever aqui. Nesse momento, pra fazer essa escrita, se você ainda não sabe escrever sozinho, você vai precisar da ajuda de um responsável para te ajudar, tá bom? Agora, crianças, a gente vai finalizar aqui a nossa aula. Estamos chegando ao fim. Vamos relembrar o que a gente aprendeu na aula de hoje. Então, eu vou tirar aqui o slide da nossa apresentação, tá? Na aula de hoje, a gente aprendeu. Na aula de hoje, a gente aprendeu a formação de algumas palavras. Aprendemos a escrever algumas listas, observando os cômodos que tem na nossa casa, vendo os objetos que fazem parte desses espaços. Vimos também que uma lista está estruturada de forma de um item, uma listagem de itens, em que um item vem embaixo do outro. Vimos também que uma palavra é composta por sílabas, por letras que compõem as sílabas, e que são compostas por vogais também. E esses vogais é que trazem o som para as palavras. A gente também relembrou aquele poema da casa, né? Aquele poema da casa de Vinícius de Moraes, que dizia assim, Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. E aí a gente relembrou a escrita do nome de algumas coisas que não tinha naquela casa. A gente aprendeu a ler e escrever algumas palavras também nessa aula de hoje. Espero que você tenha aprendido bastante, tenha gostado, se divertido com o jogo da forca, tá? Espero que você continue jogando aí na sua casa, escrevendo outras palavras junto com seus familiares, para aprender se divertindo. A gente vai se despedir agora. Nos vemos no nosso próximo encontro, tá? Beijo grande. Tchau!